Com as mãos ainda trêmula, Juliano nem acreditou quando viu a nossa equipe de reportagem. Ele já sabia que a gente veio dar a boa notícia pra ele. Juliano Veloso Quaresma foi mais um ganhador da promoção Carro dos Sonhos e faturou um gol zero quilômetro. Nós fomos esperar ele quando chegava no trabalho. Você já sabe por que a gente veio aqui hoje? Sim. Tá tremendo? Cara do céu. Meu, a alegria é muita, 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 muita. Eu nem sei o que falar, cara. Juliano tem apenas 20 anos e acreditando que nunca teria tanta sorte assim, comprou um gol ano 2001, mas não pagou ainda nem a metade do carro. Só de olhar o tamanho do carnê até dá um desânimo. Quando viu a promoção na TV, não perdeu tempo e arriscou a sorte. E não é que deu certo? Ah, eu tava assistindo televisão, né? No final de semana. Daí eu peguei e vi, apareceu lá promoção, carro dos sonhos, tá, tá, tá. Daí comecei a jogar na segunda-feira. Segunda-feira comecei a jogar, entrei, enviei band, né? Para 1313. Daí recebi a mensagem. Daí era pra me escolher, né? Os carros. Escolhi um Audi, um Audi A1, né? Daí comecei a responder as perguntas. Respondi quatro perguntas. Daí, pá, acabou o crédito na Alegria de Pobre. Daí beleza. Daí comecei a participar. Daí esqueci, porque eu não recebi uma ligação, que eu tinha ganhado um gol, zero quilômetro. Fiquei super feliz, cara. Nem sei o que falar. A gente vai entregar pra ele a chave do novo carro dele, um Gol 2011. Tem aqui a tua chave do teu novo carro. Antes de entrar no antigo carro, ele prometeu. Essa vai ser a última vez que vou andar com esse aqui. A partir de agora, é só alegria.